Futuros servidores em todo o Brasil, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, nunca esqueça que mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final, creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê, diz o quê? Amém. Vamos aqui trabalhar uma dica toda especial sobre o regimento, no caso aí interno, no caso do CREA, do Estado do Pará, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará. Sem mais delongas, antes de iniciarmos, na verdade, eu já lhe convido para fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Aqui estarei dando dicas sobre todas as legislações do seu concurso. Não menos importante, se você assim quiser, pode adquirir uma lista com 50 questões, que eu estou finalizando aqui na plataforma do meu site, valneoliveira.com.br. Por lá você pode pagar no cartão de crédito, boleto bancário ou no Pixi. Adquira esse material, aproveite para adquirir um preço promocional. Vamos lá. Sem mais delongas, você consegue baixar tranquilamente esse regimento interno aí no site do próprio CREA do Pará. O artigo primeiro diz, quando fala do tema da finalidade e da organização do CREA-Pará, que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará, CREA-Pará, opa, opa, começa aqui uma informação muito importante, quem sabe será uma informação que o examinador pode querer mexer na prova. Coloque aí que o CREA, ele é uma entidade autárquica, é uma autarquia, tá? O CREA, ele é uma entidade autárquica. Então, só para que fique bem claro, para você entender, o CREA não é da administração direta, é da administração indireta. A administração indireta, sabemos, são as fundações públicas, as autarquias, sociedade de economia mista, as empresas públicas, tá? Então, não esqueça que o CREA-Pará é uma entidade autárquica, ou seja, é uma autarquia de fiscalização do exercício das atividades profissionais, tá? Então, essa é uma das funções básicas aí, justamente a fiscalização do exercício da atividade profissional. Olha só, outra informação importante, marque aí. O CREA, ele possui personalidade jurídica, é muito importante, isso aqui o examinador vai querer enganar o candidato. Anote aí, personalidade jurídica de direito o quê? De direito público. O que o examinador vai querer colocar? Vai querer dizer que possui personalidade jurídica de direito privado, tá errado, tá? Na verdade, é personalidade jurídica de direito público, constituindo serviço público federal, tá? Então, não esqueça que o CREA-Pará é uma autarquia federal. O examinador vai querer dizer que é estadual, que é municipal, não. É uma entidade autárquica federal, tá? Outra coisa importante que eu quero que você fique atento, é bem aqui, que ele fala que o CREA é vinculado ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFER. Preste bem atenção, hein? Essa palavra é muito importante. Não é subordinado, é vinculado. É esse tipo de coisa que o examinador, na hora da prova, quer mudar. Então, ó, vinculado a quem? Ao CONFER. Quem que é? Mesmo que eu sou o CONFER, tá aí, ó, vinculado ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, tá? Concede fórum na cidade de Belém, jurisdição no estado do Pará, instituída pela resolução 2 de 1934, aí vem falando as legislações aí, e olha aqui, fala o finalzinho, para exercer papel institucional de primeira e segunda instância no âmbito de sua jurisdição. Então, não esqueçam, hein, o CREA, ele vai exercer o seu papel aí, justamente, institucional de primeira e de segunda instância, vamos falar melhor isso lá na frente. Tá bom? Fechou? Então, essas informações iniciais do artigo 1º, pessoal, isso pode cair na prova? Com certeza, com certeza. Artigo 2º, no desempenho de sua missão, o CREA é órgão de fiscalização. Pronto, já está de praxe, nós já falamos isso várias vezes, então vou até anotar aqui para ficar gravado na sua mente, tá? O CREA, não tenha dúvida, é o órgão de fiscalização. Basicamente, essa é a função do CREA, órgão de fiscalização, de controle e de orientação, e também de aprimoramento do exercício e da atividade profissionais, de que? Da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia no território de sua jurisdição. Jurisdição. Fechou? Então, lógico, né, que você, que vai ser futuro servidor do CREA, você tem que saber aí. O que, professor? Que o CREA é um órgão de fiscalização, olha aqui, vamos pontuar, já colocamos, né, fiscalização. O que mais? Controle, órgão de controle. O que mais, professor? Orientação, orientação. Então, o que mais? Aprimoramento, 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 aprimoramento. E aqui está a cereja de bolo, das quais profissões mesmo? Olha lá, agronomia, geologia, geografia e da meteorologia no estado, no território de sua jurisdição. Tá? No território de sua jurisdição. Fechou até aí? Tranquilos? Muito bem. Então, vamos lá. O parágrafo único diz que o CREA, para cumprimento de sua missão, exerce ações. Um, promotora de condição para o exercício, para fiscalização, para o aprimoramento da atividade profissional. Isso aí já está bem fixado na mente dos senhores, né, fiscalização, aprimoramento, orientação, controle. Podendo ser exercida de forma isolada ou em conjunto com o CONFEA. Já sabemos que o CREA, ele é vinculado ao CONFEA. O CREA, ele pode ser, pode exercer sua função de forma isolada, mas e nada impede de exercer aí a sua função em conjunto com o CONFEA, né, que nós falamos anteriormente, que é justamente o Conselho, no caso aí, é o Conselho Federal da Engenharia e da Agronomia. Muito bem, com as demais, também pode fazer em conjunto com as demais CREAs, com as entidades de classe profissionais e as instituições de ensino nele registradas ou com órgãos públicos. Então, muito cuidado, que aqui eu já te dou uma dica muito importante, na hora da sua prova, quando a questão trouxer palavras que restringem demais ou que ampliam demais, 99% de chance está errado. Então, ah, o CREA, ele só poderá agir de forma isolada, só, somente, já ia deixar você tecnicamente preocupado nessa questão. Então, na verdade, ele pode agir de forma isolada, mas ele pode agir também de forma conjunta com o CONFEA, ele pode agir de forma conjunta também com outras entidades de classe, ele pode, o CREA, agir também em conjunto com os outros CREAs, e também com instituições de ensino e assim por diante, ou até com órgãos públicos. Fechou? Muito bem. Ainda haver um inciso 2 do parágrafo único, ainda do artigo 2º, o CREA, para cumprimento de submissão, exerce ações. 2º, normativas. Então, isso é interessante, tá? É lógico que o CREA, além da função que nós falamos de fiscalização, de aprimoramento de atividades funcionais, marque aí, ele também exerce função normativa. Como assim, professor, exercer função normativa? Baixando, como diz aí, atos administrativos normativos e fixando procedimentos para cumprimento da legislação referente ao exercício e à fiscalização das profissões no âmbito de sua competência. Também, ainda, o CREA exerce ações o quê? Contenciosas, julgando as demandas instauradas em sua jurisdição. E também, o CREA, ele exerce ações informativas sobre questões de interesse público, administrativas. Nas administrativas, visando o quê? A gerir seus recursos e patrimônios e também a coordenar, supervisionar e controlar suas atividades nos termos da legislação federal, das resoluções, das decisões normativas e das decisões plenárias baixadas pelo CONFER. Olha só, quero dar uma dica especial para você. Esse artigo segundo, perceba que ele tem cinco incisos. Percebeu? Cinco incisos. Pode ver. O examinador ama de paixão quando ele encontra um artigo, por exemplo, que tem cinco parágrafos, cinco incisos, cinco alíneas, porque ele pede, marque a incorreta. Olha só, ele pode falar, o CREA para a cumprimento de sua função exerce as seguintes ações, exceto. Aí ele vai inventar alguma coisa aqui no meio desses cinco incisos. Tá certo? Então, só lembrando, promoção de condição por exercício, no caso ações de promotoras de condição por exercício para fiscalização, aprimoramento da atividade profissional, dois, normativas, três, contenciosas, quatro, informativas administrativas. Tá certo? Tranquilos até aí? Muito bem. Vamos ver aqui, um macete legal. Vamos ver aqui. Promotoras, normativas, ok? Contenciosas, informativas e administrativas. Deixa eu ver se a gente consegue. Paulo, não. Olha só. Macete para você aprender esse artigo segundo, quando fala da missão do CREA, olha. Da missão do CREA. Qual é o macete, professor? O Paulo queria sair. O Paulo é uma pessoa aleatória. Mas ele queria sair sem nenhuma companhia. Queria sair sozinho. Alône. Alône. Queria sair sozinho. Aí qual era a missão do Paulo? Olha só. Paulo não queria companhia. Olha o macete. Paulo, na missão que ele queria fazer, Paulo não queria companhia. E aí no macete do Paulo não queria companhia, nós temos a missão. O que é, professor? Missão promotora. Que é promotora de quê? De condição para exercício, fiscalização. O que é o N, professor? Ação normativa. O que é o C? Ação contenciosa. O que é informativa. E cinco, administrativa. Ok? Gostou do macete, falou a missão. Paulo não quer companhia. Fechou. Pessoal. Se é companhia, claro. Companhia. Tá bom? Muito bem. Vamos para o artigo terceiro. O artigo terceiro diz que, por desenvolvimento de suas ações, o CRE é organizado administrativamente em estrutura básica, estrutura de suporte, estrutura auxiliar. Isso é muito importante. Marque aí. Para desenvolvimento das suas ações, ele é organizado administrativamente de que forma? Estrutura básica. Vamos colocar aqui no espaço aqui. Aqui, pronto. Aqui, ó. Ele é organizado. Marque aí. Estrutura básica. Estrutura básica. O que mais, professor? Estrutura de suporte. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, de compartilhar com alguém que você sabe que vai fazer esse concurso, deixar um bom comentário, para que justamente aí a gente possa dar outras dicas, tá? Estrutura auxiliar. Tá? Certo? Então, pronto. Então, nós sabemos agora que o CREA, o CREA, tá? Ele é organizado administrativamente em estrutura básica, estrutura de suporte, estrutura auxiliar. Agora, eu vou fazer com vocês um dever de casa. Qual é, professor? Você observa que o artigo 4º ele traz a competência do CREA. E não tenha dúvida, não tenha dúvida, que um tema que é possível cair na sua prova, não tenha dúvida, é exigindo conhecimento, se você sabe qual é a competência do CREA. E você percebe que nesse artigo 4º nós temos aí mais ou menos, quantos, professor? Mais ou menos aí, não, no total, certo? De 36 incisos. 36 incisos. Então, eu vou deixar como dever de casa você fazer a leitura desse 36. Eu vou ler alguns, só para dar um ritmo para vocês, mas eu vou deixar como dever de casa e vou destrinchá-los na minha lista de transmissão. Tá? Vou destrinchá-los na minha lista de transmissão. Tá certo? Então, eu vou só ler uns 2 ou 3, umas 2 ou 3 competências, mas você fica como dever de casa. Ah, professor, eu preciso decorar? Não, eu preciso decorar. Faz o seguinte, a cada dia você separa 3, 4, são 36, 8 dias, mais ou menos, não, 8, 9 dias você consegue aí ler. Separa 6 por dia, mais ou menos assim, e aí você vai lendo. Você não precisa decorar, você precisa entender. Tá? Então, vamos lá. Depois, eu vou pular para o artigo 5º, tá? Vamos lá. Artigo 4º, da competência do CREA. Artigo 4º. Compete ao CREA. 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação federal. Sabemos já que o CREA, ele é uma autarquia federal. O CREA não é da administração direta, é a administração indireta. Sabemos também que o CREA é vinculado, falamos anteriormente, o CREA não é subordinado, o CREA, ele é vinculado ao CONFEA. O que é o CONFEA? O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Já sabemos que o CREA possui personalidade jurídica de direito público. Tudo isso nós já sabemos. Sabemos que a missão do CREA é Paulo não quer companhia. Falamos isso anteriormente. E agora, a competência, como falamos agora, no inciso 1, é cumprir e fazer cumprir a legislação federal. De repente, a banca vai querer colocar cumprir e fazer cumprir a legislação estadual. Não, é legislação federal, resoluções, decisões normativas, decisões plenárias baixadas pelo CONFEA, atos normativos, atos administrativos baixados pelo CREA. Certo? 2. Outra competência do CREA, apresentar ao CONFEA a proposta de resolução e de decisão normativa. Proposta de resolução e de decisão normativa. 3. Baixar atos normativos destinados a detalhar, a especificar e a esclarecer no âmbito de sua jurisdição. Então, sai um ato normativo, o CREA ele vai baixar. Com qual objetivo, professor? Ele vai justamente baixar para detalhar, para especificar, para esclarecer, no âmbito da sua jurisdição, as disposições contidas na resolução e na decisão normativa baixada pelo CONFEA. 4. Elaborar e alterar seu regimento. Então, quem elabora e quem altera é o próprio CREA, a ser encaminhado ao CONFEA para homologação. E vamos até o 5. Elaborar a proposta de renovação do terço de seu plenário a ser encaminhada ao CONFEA para aprovação. Então, lhe cinco incisos. Dever de casa dos senhores e das senhoras é ler os demais 31. E aí, nós vamos discutindo e conversando na lista de transmissão. Porque, na minha humilde opinião, competência do CREA é uma questão forte para cair na sua prova. Lembrando que eu lhe aguardo na minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Por aqui, iremos destrinchar não só o regimento interno, mas toda a legislação que está aí no seu programa para o seu concurso. E, não menos importante, adquira logo, no preço promocional, a lista de questões. São 50, são 50 questões em que eu vou trabalhar toda a legislação do seu concurso. Talvez você tenha dificuldade, trabalha na legislação, a gente vai destrinchar e, através das questões, fica muito melhor. Certo? Bem, para nós finalizarmos essa dica aqui, para não ficar tão longo esse vídeo no YouTube, vamos para o artigo 5º. Vamos finalizar no artigo 5º. Ele trata da estrutura básica. Não tenha dúvida. A estrutura básica, já que você vai fazer parte do CREA, do PARA, você tem que entender. A estrutura básica é responsável pela criação de condições para o desempenho integrado e sistêmico, marque aí integrado e sistêmico, das finalidades do Conselho Regional. Sendo composta por órgão de caráter... Opa, 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 isso é muito importante, muito importante, vou até pegar aqui para apagar. Isso é muito importante, vou até apagar aqui, vamos ver. Aqui. Isso é muito importante, marque aí. Na minha opinião, o examinador pode cobrar isso na sua prova. O quê, professor? Calma aí, deixa eu apagar. Não te afoba, não. Olha aí. Sendo composta, preste atenção, por órgão de caráter decisório ou executivo. Então, justamente aqui, quando se fala da estrutura básica do CREA, PARA, a estrutura básica do CREA, PARA, traz aí que é composta por órgãos de caráter decisório ou executivo. Então, ó, composto por órgãos, órgãos de caráter decisório ou executivo. Desculpa, é, o executivo está certo. Decisório ou executivo. Decisório ou executivo. Compreendendo. Opa, cereja do bolo, vamos lá. Plenário, olha só a estrutura básica. Plenário. Depois, professor, câmaras especializadas. Câmaras. Vamos destrinchar isso na lista de transmissão, tá? Por enquanto, aqui é só uma visão geral. Câmaras especializadas. Presidência. Presidência. O que mais? Diretoria. e as inspetorias. Fechou? Tranquilos até aí? Então, pronto. Então, olha só, hein? Quem sabe, nesse nosso primeiro encontro aqui, a gente já não conseguiu acertar uma ou duas questões da prova dos senhores sobre o tema regimento interno. Todavia, aproveite e pegue as dicas das demais legislações aqui na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida e você, futuro servidor, futura servidora do CREA do Estado Pará. Um abraço e até os nossos próximos encontros. Tchau. 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 Tchau.